Bem pessoal, vamos lá, vamos iniciar aqui nossa primeira aula da disciplina álgebra linear. Para essa primeira aula, nós iremos tratar os principais entes aqui da nossa disciplina, que são os espaços vetoriais. A gente vai nessa aula tratar das primeiras noções, vamos tentar fazer com que vocês conheçam espaços vetoriais, explorem as noções, espaços vetoriais, as definições e propriedades relacionadas ao tópico. Nesse tópico, a gente vai introduzir o conceito dessa importante estrutura matemática, que é o espaço vetorial. E essa estrutura matemática, o espaço vetorial, ele permite a gente analisar os objetos matemáticos de naturezas distintas, mas de uma forma unificada. Beleza? Vamos tratar aqui. Antes da gente falar propriamente de espaço vetorial, a gente vai aqui relembrar um conceitozinho, que é o conceito de espaço nidimensional, conceito esse que na disciplina de geometria analítica, ele é de certa forma abordado. Quando a gente fala em R2, R3, eu acho que vocês devem se lembrar. O que acontece? Quando a gente fala em R2, a gente fala em um espaço bidimensional, um espaço em que os objetos são pontos que são definidos a partir de uma dupla de valores. No caso, a gente associa ao coordenado x, y. No caso, o espaço nidimensional, no caso, o espaço tridimensional, a gente associa a uma tripla ordenada. Geralmente, a gente representa por x, y, z. Beleza? E aqui, a gente está colocando o espaço nidimensional. Então, no espaço nidimensional, a gente tem, no caso, uma, vamos dizer assim, a gente tem n coordenadas, né? Uma núpula, né? Geralmente, a gente representa assim. Beleza? Então, no espaço nidimensional, estando definidas a operação de adição de vetores e multiplicação de um vetor por um escalar, né? Ele goza de algumas propriedades. Então, vamos considerar aqui sendo u, v e w vetores de um espaço nidimensional, combinado? E vamos considerar essas letrinhas aqui, o a e o b, como sendo números, ou seja, como sendo escalares, né? Sendo números reais. Então, o que acontece? No espaço nidimensional, se eu pego um vetor u e somo com um vetor v, isso vai resultar no novo vetor, que é a mesma coisa que somar um vetor v para depois somar com um vetor u. Essa propriedade aqui, eu acho que vocês se lembram dela, né? É uma propriedade, o quê? Comutativa, né? Da adição. Aqui, no caso, o espaço nidimensional, ele também gosta dessa segunda propriedade aqui, ó. Alguém lembra? É a propriedade o quê? Associativa. Se você tiver três vetores u, v e w, você fazer a soma de v mais w para depois somar com um, é a mesma coisa de você somar primeiramente u com v para depois somar com w. Bacana? O espaço nidimensional, ele também possui um elemento chamado de vetor nulo. Então, existe um vetorzinho especial chamado de vetor nulo, que qualquer vetor desse espaço nidimensional somado com ele, vai dar ele próprio. Bacana? Outra característicazinha, outra propriedadezinha do espaço nidimensional, ou do R2, R3, né? Que a gente já estudou, já conheceu, da disciplina de geométrica analítica, é que para todo vetor, a gente tem um vetor oposto, né? De tal forma que um vetor somado com o seu vetor oposto, ele vai resultar no vetor nulo. Beleza? No caso de um vetor, né? Com n coordenadas, a gente está representando as coordenadas por u1, u2, u3, né? Então, no caso, se a gente diz que o vetor u possui coordenadas u1, u2, u3 e assim sucessivamente até uma coordenada un, o que que acontece? O vetor menos u, ou seja, o seu oposto, basta a gente fazer a troca, né? Vamos dizer assim, a troca de sinal, não, né? Basta a gente pegar os valores opostos, né? Lá das coordenadas do vetor u. Bacana? Então, a gente tem também essa existência do vetor oposto. Bacaninha? Beleza? O espaço endimensional, ele também gosta da propriedade distributiva em relação de escalar por vetor. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um número real que está multiplicando uma soma de dois vetores, a gente sabe que é perfeitamente possível efetuar a distributividade, beleza? Esse número multiplicar cada um dos vetores aqui dessa soma. Bacana? Propriedadezinha distributiva. Bacana? Aqui nós temos um número multiplicando uma soma de dois vetores, mas pode acontecer de um vetor multiplicar a soma de dois números. Também aqui nós temos a propriedade distributiva. Bacana? A sétima propriedade, que um espaço endimensional gosta, é a propriedade associativa em relação à multiplicação por escalar. Se eu tenho um númerozinho a, uma constante escalar a, que vai multiplicar o produto de uma constante b pelo vetor u, eu posso simplesmente fazer primeiramente o produto dos dois escalares, do a e o b, para depois multiplicar com o vetor u. Oitava propriedadezinha do espaço endimensional. A última propriedade, não menos importante, é a propriedade do neutro. O 1, o escalar 1, multiplicando qualquer vetor de um espaço endimensional, vai resultar no mesmo vetor. Bacana? Então, aqui a gente está destacando, revisando, né? Aqui um pouquinho o conceito de espaço endimensional. No caso, R2, R3, R4, né? E assim por diante. Beleza? Ok? Só por curiosidadezinha. Ora, vamos pensar aqui lá no espaço R2, beleza? No espaço bidimensional. O que que acontece? Se eu tenho um vetor u, vamos supor que as coordenadas do vetor u, a gente tem uma coordenada u1 e uma coordenada u2. Se eu tenho aqui um vetor v de coordenadas v1 e v2, eu sei que vocês devem estar acostumados com x e y, né? Mas a partir de agora, a gente pode estar usando esse tipo de representação para as coordenadas. Então, o que que acontece? Lá no espaço do R2, no espaço bidimensional, como é que a gente soma um vetor u com um vetor v? Alguém lembra? Basta a gente trabalhar o quê? A gente soma a primeira componente de um com a primeira componente do outro e a segunda componente do primeiro com a segunda componente, né? Do segundo. É assim que fica definida a soma, beleza? E no caso, o produto de uma constante, vamos chamar aqui de alfa, por um vetor u do espaço bidimensional, né? Do R2. Como que ficaria definida dessa operação? Ora, se eu vou fazer um escalar vezes um vetor u, isso vai resultar no novo vetor, onde a primeira componente do novo vetor vai ser justamente o alfa, que é o escalar, vezes o 1, que é a primeira componente do vetor u, né? Beleza? E a segunda componente do novo vetor vai ser alfa vezes o 2. Bacana? Eu acho que vocês devem lembrar, né? Dessas definições. O que acontece também aqui é que se fosse tratar de um espaço R3, a gente não teria mais um u, um 2, né? A gente teria o 1, o 2 e o 3. O v ficaria como as componentes v1, v2 e v3. Como que ficaria a soma de u mais v? Ficaria u1 mais v1. Aí a segunda componente do novo vetor ficaria o 2 mais v2 e teria a terceira componente, o 3 mais v3, beleza? E de modo análogo aqui no produto por escalar. Bacana, ok? Então, bom, a gente acha que é o suficiente. Relembramos aqui essa questão do espaço N dimensional. E a gente vai lembrar também o seguinte. Observe só aqui, ó. Se a gente fosse considerar o conjunto das matrizes, conteúdo estudado por todos vocês ao longo do curso. O conjunto das matrizes quadradas, a gente está colocando matriz de ordem N, beleza? Onde os números sejam números reais. A gente está denotando aqui, a gente vai... Faltou um enzinho aqui, tá? Matrizes quadradas de ordem N. A gente sabe que lá no conjunto das matrizes quadradas de ordem N, é definida a adição de matrizes e também é definida a operação de multiplicação de uma matriz por um escalar, não é? E as matrizes, elas gozam também de algumas propriedades. Olha só que interessante. É válida a comutatividade da adição. Se você pega duas matrizes quadradas, você pega uma matriz A e uma matriz B, você pode somar A com B ou somar B com A e o resultado vai dar o mesmo. É válido também lá no conjunto das matrizes quadradas. Gente, lembrando, o que é uma matriz quadrada? É uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Lá no conjunto das matrizes quadradas também vale a propriedade associativa em relação à adição, beleza? No conjunto das matrizes quadradas também existe uma matriz especial chamada de matriz nula. Onde eu pego uma matriz quadrada A, se eu somar para uma matriz nula, vai dar a prova matriz A. Bacana? Eu acho que vocês estão começando a perceber alguma relação. entre aquele espaço indimensional e esse conjunto das matrizes aqui. Já a gente comenta, beleza? O conjunto das matrizes quadradas, a gente sabe que também para cada matriz quadrada existe uma matriz oposta. Onde se você pega uma matriz e se soma com a sua aposta, o resultado é uma matriz nula, beleza? A matriz oposta, só para relembrar como é que a gente encontra a oposta de uma matriz, a gente vai lá e simplesmente troca, faz a impressão do sinal dos elementos. Bacana? O conjunto das matrizes quadradas de ordem n, qualquer, ele também goza da propriedade distributiva em relação ao escalar. Se eu tenho um número que vai multiplicar uma soma de duas matrizes, é perfeitamente válido a distributividade desse número, multiplicando cada uma das matrizes. Da mesma forma, existe também a distributividade de uma matriz em relação a uma soma de escalares, beleza? Então, vocês, eu acho que conseguiram perceber que o conjunto das matrizes quadradas, ele tem uma estrutura de propriedades que são similares às propriedades dos espaços n-dimensionais. Olha só a sétima propriedade aqui. É a questão da associatividade em relação aos produtos escalares, beleza? E lá no conjunto das matrizes quadradas, existe uma matriz especial chamada de matriz identidade, onde se você pega essa matriz identidade e multiplica por uma matriz quadrada, o resultado vai ser a própria matriz quadrada. Então, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas a minha ideia aqui, de trazer esses dois exemplos, foi para mostrar para vocês que duas estruturas diferentes, tanto o espaço n-dimensional como o conjunto das matrizes quadradas, percebam que essas estruturas estão satisfazendo oito propriedades autoras. Então, o grande ponto é que essas estruturas, elas são espaços vetoriais. E aí, para a gente compreender formalmente o que vem a ser o espaço vetorial, a gente vai colocar a partir de agora a definição formal. Então, o que acontece? Um espaço vetorial, gente, ele é qualquer estrutura matemática em que ele satisfaz algumas propriedades, beleza? Vamos colocar aqui no nosso próximo slide. Olha só. A gente está aqui definindo propriamente o que vem a ser um espaço vetorial, beleza? E o espaço vetorial que a gente está colocando aqui, ele é um espaço vetorial real. Ou seja, é um espaço vetorial em que ele está trabalhando com números reais. Quando a gente falar de escalar, aqui, você vai associar que o escalar trata-se de um número real. Bacana? O conjunto dos espaços vetoriais real, eles são definidos no corpo dos números reais. Eu já mencionei aqui de forma meio que indireta, beleza? Os elementos de qualquer espaço vetorial, eles são chamados de vetores. Então, o que acontece? A gente vai começar a colocar aqui para vocês uma denominação em que vocês vão ficar um pouco surpresos. Quando a gente estuda a geometria analítica, a gente fica associado à ideia de vetor só àquela setinha. Então, o que acontece? A gente não acabou de falar aqui do conjunto das matrizes quadradas? A gente não viu que o conjunto das matrizes quadradas, né? Gozão ao todo de oito propriedades. Então, imagine o conjunto das matrizes quadradas. Os elementos desse conjunto, quem são? São matrizes quadradas. Então, essas matrizes quadradas, elas são denominadas para a gente dentro da estrutura de espaços vetorials como vetores. Beleza? Então, a coisa que a gente vai ter que ir devagarzinho se adaptando. Bacana? Essa denominação. Tirar um pouco aquela associatividade da cabeça da gente com aquelas setinhas lá que vocês estudaram na disciplina de geometria analítica. Beleza? Ali é vetor também. Beleza? Tranquilo? Mas a gente vai poder chamar a matriz de vetor, associar funções, né? Como se fosse vetores, tá? Então, o que é um vetor para a gente a partir de agora? É todo elemento de um espaço vetorial. Bacana? Ok? Se uma determinada estrutura for concretizada como espaço vetorial, qualquer elemento dessa estrutura é chamado de vetor. Beleza? Então, continuando aqui, indo mais adiante. No espaço vetorial, ele é definido uma operação chamada de adição de vetores, ou adição vetorial, que associa cada par de vetores quaisquer um e v com uma soma, né? U mais v. Então, o simbolozinho de soma continua o mesmo, tá certo? E a gente chama essa soma, quer dizer, essa soma de u com v, a adição de dois elementos do espaço vetorial, ela goza também de algumas propriedades. Olha só o que você pode estar se lembrando a partir dos exemplos que colocamos até aqui. Olha só. Todo espaço vetorial, se eu pego dois elementos dessa estrutura, que é um espaço vetorial, obrigatoriamente tem que satisfazer a comutatividade. Obrigatoriamente, se eu pego três elementos do espaço vetorial, também vai valer aqui, ó. Aqui no ITB, vocês estão vendo, vai valer a associatividade em relação à adição. Então, toda estrutura que é verificada como espaço vetorial também vai ter, obrigatoriamente, um vetorzinho, um elemento importante, né? A gente acabou de falar que todo elemento de espaço vetorial é chamado de vetor. Vai ter um cara chamado de vetor nulo, beleza? Onde qualquer elemento que for adicionado com esse tal vetor nulo vai dar esse elemento, como a gente está colocando aqui a definiçãozinha, desculpa, na propriedade C, beleza? Uma outra propriedade que todo espaço vetorial deve gozar também é a existência de um oposto para qualquer um dos seus elementos, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um elemento chamado de U, obrigatoriamente, como trata-se de uma estrutura de espaço vetorial, vai existir o oposto dele, o menos U. E o que acontece quando a gente soma opostos? Quando a gente soma dois opostos, a gente resulta no elemento neutro da adição. Beleza? Ok. Então, foi aquela ideia lá, por exemplo, das matrizes quadradas. Para toda matriz quadrada, ela possui uma matriz oposta. Quando eu somo uma matriz com a sua oposta, resulta na matriz nula. Então, o que acontece? A matriz, no caso, é o vetor, beleza? E, no caso, a matriz nula é o que a gente chama de vetor nulo dentro dessa estrutura de espaço vetorial, ok? O conteúdo de áudio em si é um conteúdo bem delicado. É um conteúdo que exige leitura. Então, assim, não adianta nada. A gente está aqui explicando se você não parar um pouquinho para ler o material que está lá na plataforma. Beleza, gente? Os espaços vetoriais, eles também são unidos, gente, da chamada multiplicação de vetores por escalar. Ou seja, nos espaços vetoriais também está definida a multiplicação de um númerozinho por vetor, chamada multiplicação por escalar. Bacana? Então, aqui, no caso, como a gente está se referindo a espaços vetoriais reais, as nossas constantes, os nossos escalares, eles são números reais. Então, o que acontece? Se eu tenho um vetor u e eu tenho um escalar k, quando eu multiplico o k, esse escalar, pelo vetor u, obrigatoriamente, a gente vai gerar, a gente vai ter um novo vetor que também vai ser um elemento do espaço vetorial. Beleza? Ok. No caso, esse novo vetor aqui, esse kU que a gente está vendo aqui, ele é chamado de produto de k por u. Bacana? Então, em relação a essa operação de um escalar por um vetor, os espaços vetoriais, eles gostam também de mais quatro propriedades. Citamos as quatro primeiras aqui, a, b, c e d, em relação à adição de vetores. E aqui, as outras quatro, em relação ao produto de um número por vetor, ou seja, de um escalar por vetor. A gente tem a distributividade de um escalar em relação a uma soma de vetores. Nós temos também a distributividade de um vetor em relação a uma soma de escalares. Nós temos aqui a associatividade, quando você tem dois escalares multiplicando o vetor u. Então, percebam que a gente tem as duas distributividades aqui e temos uma associatividade. E temos também a questão do produto, não é, de um vetor pelo escalar 1. Uma vezes o vetor vai ter que dar o próprio vetor. Então, o que a gente observa? A gente observa, gente, que tem algumas estruturas dentro da matemática que gozam de todas essas oito propriedades. Quando uma estrutura satisfaz essas oito propriedades, de acordo com o que foi apresentado aqui nessa definição, essa estrutura recebe uma classificação chamada espaço vetorial. Bacana. Vamos aqui adiante. Beleza? A gente vai colocar aqui um exemplo, um exercício. Dá uma olhada nesse exercício. A gente está aqui. Mostra que V é igual ao R2. Ou seja, lembra daquele espaço R em dimensional? No caso, o nosso N aqui é 2. Então, os elementos ali daquele espaço são vetores que são constituídos a partir de duas componentes. Aqui nós estamos representando, nesse caso, por x1 e x2 as componentes de um vetor desse R2 aí. Beleza? Então, ele pede aqui. Mostre que esse carinha, esse R2, ele é um espaço vetorial com as operações usuais de adição de vetores e multiplicação de vetores por escalar, definidas no R2. Ou seja, com as operações de adição vetorial e multiplicação por escalar, como é que estão definidas as operações? Está vendo aqui? Como é que se soma dois vetores no R2? Se eu tenho um vetor U de coordenada x1 e x2 e um vetor V de coordenada y1 e y2, U mais V, como é que fica definido? U mais V fica definido assim. A primeira componente vai ser x1 mais y1 e a segunda componente x2 mais y2. De acordo com a definição que está aqui, um produto de uma constante por um vetor, basta a gente pegar cada componente e multiplicar pela constante. Beleza? Mas, enfim, aqui nesse exercício, a gente está querendo que a gente mostre que trata-se de um espaço vetorial. Professor, como é que eu faço isso? A gente tem que mostrar que todas essas propriedadezinhas aqui, todas essas oito propriedades aqui, que elas são satisfeitas. Tanto as quatro em relação à adição de dois vetores, quanto as quatro em relação a produto de escalar por vetor. Beleza? Ok? Nós temos que mostrar que essas quatro são satisfeitas. Então, nós vamos fazer isso a partir de agora. Vamos com muita calma nessa hora. Vou fazer o seguinte. Vamos lá. A gente tem que mostrar isso aqui. Vamos mostrar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar dois, ou, no caso, dois vetores do IV, tá? Vou chamar aqui a coordenada. Vou botar aqui, ó. Seja. Botar sejam, né? Sejam, no caso, o de coordenada, supostamente, eu não vou nem mexer muito, eu vou chamar de x1, x2, seja um vetor V de coordenada y1, y2. A gente tem que mostrar que esse conjunto é um espaço vetorial. Só que, para ser espaço vetorial, tem que gozar de quantas propriedades, pessoal? Oito, não é? Alguém lembra da primeira? Qual é a primeira propriedade? É aquela da comutatividade da adição, professor. É isso mesmo. Então, olha só. Eu tenho que mostrar que satisfaz a primeira propriedade, que é essa propriedadezinha aqui, ó. A propriedade A. Que U mais V é igual a V mais U. Vamos ver. Será que realmente é? Então, ó. Para mostrar que vale a primeira propriedade, eu quero mostrar que U mais V é igual a quem? A V mais U. Beleza? Gente, eu tenho o hábito de usar esse Ezinho aqui. de ponteiro da taneira, no caso. Significa assim, eu quero mostrar, né? Eu quero mostrar que U mais V é igual a V mais U. Então, olha só. Eu tenho que demonstrar saindo de um lado da igualdade e concluir chegando no outro. Se eu fizer isso, eu mostrei que a primeira propriedade é satisfeita. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar do lado da esquerda. U mais V. Quem é U mais V? Ora, U mais V é o X1 X2 somado com quem? Com Y1 e Y2. É ou não é? Beleza? Ora, mas para mim somar esses pares aqui, ordenados, como é que a gente soma isso? De acordo com o que foi explicado aqui, com o que foi definido aqui, foi definido aqui que a soma desses dois pares, basta eu pegar a primeira componente de um e somar com a primeira componente do outro e aí eu pego a segunda componente de um e somo com a segunda componente do outro. É assim? É bem que eu ia errando. Aqui eu pego X1 mais Y1. Beleza? Primeira componente de um mais a primeira componente do outro e aí eu pego a segunda componente de um mais a segunda componente do outro. Não é assim? Beleza? Todo mundo concorda? Está definido aqui. Foi definido. Está aqui. Eles definiram aqui como seria a soma e definiram aqui como seria o produto por escalar. Beleza? Ora, mas vamos pensar bem. Aqui eu estou somando aqui dentro números reais, não é? Somar X1 mais Y1 é igual a gente somar Y1 mais o X1. Não, não é? Porque para números reais, gente, vale a comutatividade deles, né? Somar X2 mais Y2 é a mesma coisa de pegar o Y2 e somar com o X2. Vocês concordam comigo? É a mesma coisa, não é? Opa, professor! Mas escrever Y1 mais X1 Y2 mais X2 isso é igual a gente está fazendo, professor, o quê? O par Y1 Y2 somado com quem? Com X1 X2. É ou não é? Beleza? Então, observe. Quem é Y1 Y2? Y1 Y2 nada mais é do que quem? Do que o vetor V. Quem é X1 mais X2? É o vetor U. Então, opa, que legal! Terminei minha demonstração. Dá uma olhada que eu concluí minha demonstração porque eu mostrei que U mais V é a mesma coisa que V mais U. Beleza? Então, provamos aqui que, de fato, esse conjunto assim definido R2 satisfaz a primeira propriedade que é a propriedade da comutatividade. Então, a gente tem que ir verificando. São oito, professor, a gente tem que provar as oito? Sim, é um trabalho um pouco cansativo. O que diz aqui a segunda propriedade da adição? Dizem que se eu pego um U mais V associado com W é a mesma coisa que pegar U mais V para depois somar com W. E aí, dá para provar isso aí também? Com certeza. Então, vamos lá. Vamos tentar provar aqui o item, desculpa, a segunda propriedade. Vamos tentar mostrar que esse conjunto, beleza? Ou seja, o R2, assim definido, as operações, satisfazem também essa segunda propriedade. Eu tenho aqui o vetor U, o vetor V. Eu vou adotar aqui um outro vetor que eu vou chamar de vetor W. Beleza? Eu vou dizer que as componentes desse vetor W é Z1, Z2. Pode ser, pessoal? Para me provar a segunda propriedade, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o somado com V que foi adicionado a W é a mesma coisa, ou seja, é igual a U adicionado com V para depois ser adicionado com W. Bacana? Então, vamos partir de um lado e chegar no outro. Vamos lá? o que é U somado com V que foi somado a W. Ora, isso aqui é a gente pegar o vetor U de coordenada X1 X2 e somar ele com a soma de V mais W, não é? Quem é a soma de V mais W aqui? A soma de V mais W nada mais é do que Y1 mais Z1 Y2 mais Z2 É ou não é? Beleza? Opa! Eu tenho aqui uma soma de dois pares ordenados, não é? Como é que se soma dois pares ordenados mesmo? Ora, eu pego a primeira componente aqui que é o X1 e vou somar com a primeira componente aqui do vetor soma de V com W Então, eu vou ter que pegar o X1 e somar ele com essa soma que foi feita de Y1 mais Z1 Beleza? E aí, eu tenho que pegar o X2 e somar com essa soma Y2 mais Z2 Beleza? Ora, professor, aqui dentro nós temos números reais, não é? Sendo somados aqui Então, agora eu já estou na perspectiva de olhar para a soma de números reais e eu sei que os números reais eles gozam da propriedade associativa Então, se eu tenho aqui o X1 somado com Y1 mais Z1 eu posso associar o X1 somado com Y1 para depois Eita, meu sinog mais saiu feio aqui, né? Deixa eu consertar para depois somar com o Z1 Pode ou não pode ser assim? Primeiro eu associo aqui, vou associar o X1 mais Y1 Beleza? Para depois, olha só, somar com o Z1 Por que isso é possível? Porque os números reais gostam da propriedade associativa Bacana? E aqui, eu tenho o X2 somado com Y2 mais Z2 Só que eu posso associar o X2 mais Y2 para depois somar com o Z2 É ou não é? Beleza? Então, observe que aqui se você perceber bem o que nós temos aqui Nós estamos tendo quem? Nós estamos tendo X1 mais Y1 Eu estou tendo aqui X2 mais Y2 E aí, eu poderia traduzir toda essa expressão como se essa dupla fosse somada Ela sendo somada com quem? Com Z1 mais Z2 Beleza? Ora, professor Isso aí que o senhor acabou de escrever Vamos vir para cá Isso que eu acabei de escrever nada mais é do que quem, gente? Do que isso é igual a quem? A U somado com V e depois somado com W Então, opa! Acabamos de provar que U mais V mais W é igual a U somado com V para depois ser somado com W Então, a gente acabou de provar a segunda propriedade para esse conjunto Beleza? Gente, observe que de quatro propriedades da adição eu já provei duas Está faltando outras duas e essa eu vou colocar na lista como atividade Beleza? Vamos fazer o seguinte Como já coloquei aqui a demonstração de duas adição eu vou partir aqui para duas do produto de número por escalar Bacana? Beleza? Eu vou fazer aqui a E Vamos mostrar que aquele conjunto R2 ele goza dessa propriedade E Beleza? Vamos ver aqui o que diz a propriedade E Diz que se eu pego uma constante e não escalar K e multiplico por U mais V tem que dar obrigatoriamente o K vezes U mais o K vezes V Então, vamos lá Vamos tentar provar aqui a propriedade E O que eu quero provar? Eu quero provar que K multiplicando U mais V é igual a quem? A K vezes U mais quem? O K vezes V Beleza? Ok? Meu K sai um pouco feio aqui Bacana Então, vamos lá Eu tenho que mostrar que isso aqui vai ser igual a isso Beleza Então, eu vou usar a mesma tática Eu vou partir de um lado e sair do outro Eu vou escrever aqui o K multiplicando U mais V E eu tenho que concluir que a partir disso eu vou resultar em KU mais KV Mas o que é o K multiplicando U mais V? Ora, K multiplicando U mais V é a mesma coisa que o K multiplicando de quem, pessoal? Quem é U mais V? U mais V é o X1 somado com o Y1 e X2 somado com quem? Com Y2 Beleza? O que foi definido para a gente aqui na questão? Foi definido para a gente dar uma olhada aqui Essa segunda definição aqui Essa daqui Que K multiplicando duas componentes a gente coloca dentro multiplicando os valores escalares Então, vamos para cá Quem é o K que multiplica X1 mais Y1? Ora, isso vai ser quem, prof? Vai ser K multiplicando X1 mais Y1 Aí eu vou botar aqui uma vírgula para separar e K multiplicando quem? X2 mais Y2 Beleza? Então, aqui nós teremos quem, pessoal? Nós teremos o quê? Nós teremos KX1 X1 mais KY1 e aqui KX2 Vou acertar aqui meu K mais KY2 Beleza? Vocês concordam? Aqui, o que eu fiz? Uma distributividade de números reais Bacana? Então, opa, prof, esse KX1 mais KY1 KX2 mais KY2 Professor, isso aí é a mesma coisa que a soma de KX1 KX2 É a soma de KX1 e KX2 com quem? Com KY1 mais KY2 Quem é, pessoal, para a gente KX1 e KX2? Opa, KX1 e KX2 isso é a mesma coisa que K vezes U Não é não? Quem é KY1 mais KY2? Desculpa, KY1 vírgula Eu botei um mais aqui só por impulso, tá, pessoal? Vai desculpando, aqui é uma vírgula Quem é esse KY1 KY2? Isso aí quem é? É K vezes U V Então, observe, nós acabamos de provar que K vezes U mais V é a mesma coisa que KU mais KV Então, verifiquei que a propriedade E lá da definição de espaço vetorial que a propriedade E foi satisfeita Beleza? Então, de oito propriedades ao todo nós já verificamos quantas? Três, não é? É um trabalho É trabalhoso? Sim, é trabalhoso mas mais adiante vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Beleza? Então, é isso Dando continuidade aqui a nossa aula As demais eu vou colocar como atividade vou deixar como atividade para vocês Um outro exemplo a gente está chegando a 36 minutos de aula é a gente verificar que de fato o conjunto das matrizes no caso do tipo 2x3 se elas constituem-se um espaço um espaço vetorial então a gente tem que refletir um pouco sobre as propriedades também aquelas oito será que satisfazem aquelas oito? Então vai ficar também como atividade Aqui a gente está colocando eu acabei de citar dois exemplos o R2 e o conjunto das matrizes eu estou colocando aqui um exemplo de um caso que não é espaço vetorial o que acontece? vamos parar para pensar aqui o conjunto dos números inteiros ele é uma estrutura e ele gosta também de algumas propriedades mas será que gosta daquelas oito propriedades de espaço vetorial? Será que no conjunto dos números inteiros vale a propriedade A que é a comutatividade da adição? Vale professor Beleza essas são dois números inteiros um A mais B é a mesma coisa de pegar um B e somar com um A bacana mas teria alguma propriedade especial dentre aquelas oito propriedades de espaços vetoriais em que o conjunto dos inteiros não viesse a satisfazer? Teria alguma? Teria E aí qual seria professor? Qual que vocês acham? Eu coloquei aqui o conjunto dos números inteiros com as operações visuais ele não é um espaço vetorial para demonstrar esse fato devemos verificar que alguma das condições da definição 1 daquela definição de espaço vetorial ela não é satisfeita para tanto é suficiente apresentar algum contra-exemplo o que é um contra-exemplo? É um caso em que ele não satisfaz a propriedade Beleza? Algum caso específico Beleza? Então aqui a gente pode verificar que a operação da multiplicação por escalar ela não é fechada ou seja o múltiplo do número inteiro dois por um escalar um terço que é um número real ele não resulta obrigatoriamente no novo número inteiro o que que acontece? Gente os espaços vetoriais eles têm um fechamento em relação não é a multiplicação de um escalar por um vetor e de uma soma de vetores o que isso quer dizer professor? O que quer dizer esse fechamento? Quer dizer o seguinte que para ser espaço vetorial se eu somo dois vetores isso resulta num novo vetor de espaço vetorial se eu pego um número escalar e multiplico por um vetor do espaço vetorial o resultado é um novo vetor que ainda está como elemento ainda é elemento no espaço vetorial então aqui no caso o conjunto que nós estamos perguntando se a sua estrutura satisfaz as condições de espaço vetorial é o conjunto dos números inteiros essa estrutura que estamos analisando se ela se comporta ou não como espaço vetorial só que a gente está apontando aqui uma situação em que fura uma daquelas propriedades qual é a que fura aqui no caso? a propriedade de que? se eu pego um escalar aqui no caso o escalar 2 e eu no caso o número inteiro 2 e eu multiplico por um escalar 1 terço o que vai acontecer aqui? eu vou ter como resultado quem? um novo elemento que no caso é o 2 terço mas eu te pergunto o 2 terço ele pertence ao conjunto dos números inteiros? não ele não pertence então não ocorre o fechamento se furar em relação ao fechamento então não é um espaço vetorial beleza pessoal? ok? um outro exemplo por exemplo o conjunto dos números naturais os números naturais é uma estrutura sim matemática mas será que ela se classifica como um espaço vetorial? não não se classifica primeiro uma propriedade bem simples de espaço vetorial que é a propriedade da existência do oposto lembra? que para ser espaço vetorial todo elemento ele tem que ter um oposto não é? está bem aqui é a propriedade D o conjunto dos números naturais será que todo número natural possui um oposto? será que todo número natural será que todo elemento do conjunto dos números naturais vai existir um outro elemento que somado com ele vai resultar no zero? não né? o 2 ele é um número natural ele tem um oposto dentro da conjuntura do conjunto dos números naturais? não porque menos 2 não é um número natural beleza? então assim gente o outro conjunto que também furaria seria o conjunto do R2 se a gente trocasse a definição de soma de vetores e de produto de escalar por um vetor dá uma olhada aqui ó no caso R2 a gente está colocando definido aqui dentro de um problema a gente fique sempre atento as condições das operações em que estão definidas tá? então aqui no caso olha só como é que é definido a soma de dois vetores é definida assim ó a primeira componente de um mais a primeira componente do outro e a segunda componente ah dá uma olhada desculpa a primeira componente de um tá vendo aqui ó o 1 com a primeira componente com a segunda componente dele com a primeira componente do segundo com o V1 e aqui nós estamos tendo aqui a segunda componente do U que é o U2 com a segunda componente nada de muito diferente em relação a adição mas observe que aqui no produto de um escalar por um vetor dá uma olhada que está acontecendo uma coisa estranha o cara está definindo que o produto de um escalar por um vetor U ele está sendo simplesmente o escalar K vezes a primeira componente e ele está impondo que a segunda componente seja zero será que com essa definição o R2 continua sendo um espaço vetorial não não vai ser então olha só aqui por exemplo ele coloca aqui o vetor U de coordenada menos 2 e 3 e o vetor V de coordenada 1 e 4 e o escalar 5 de acordo com a definição que ele colocou como que ficaria U mais V ficaria o menos 2 somado com o 1 menos 2 mais 1 e o 3 somado com 4 até aí tudo bem resultou aqui no menos 1 7 bacana mas como que ficaria o produto do 5 pelo vetor U como ficaria 5 vezes o vetor U ficaria 5 vezes o menos 2 3 de acordo com essa definição a gente multiplica a primeira componente por 5 mas anula a segunda então perceba que ficou menos 10 e 0 porque seguiu essa definição imposta é um problema mas só que com isso o que vai acontecer aqui a adição usual mas a multiplicação por escalar ela não é usual é o que a gente observou então o que está acontecendo está acontecendo que está furando a última propriedade lá uma vez o vetor U de acordo com o que foi feito aqui nessa definição vai ficar uma vez a primeira componente de U que é 1U mas ele impõe que a segunda componente seja 0 então o que está acontecendo a gente está tendo um vetor de coordenada 1U e 0 será que esse vetor U ele está sendo igual ao próprio U não ele está sendo o que diferente de U então é isso que ele colocou aqui então furou a propriedade então se o conjunto do R2 for definido com as operações com as duas operações dessa forma a usual da adição mas por escalar definida desse jeito então ele não seria um espaço vetorial beleza com as operações usuais que é aquilo que a gente viu lá no início seria assim bacana ok pessoal então assim nós chegamos aqui a 45 minutos eu acho que estiremos muito a álgebra é um conteúdo um pouco denso que necessita de leitura e eu chamo a atenção de vocês aqui para assistir os vídeos complementares é ler o material beleza porque aqui a gente está aqui para tentar esclarecer para deixar um pouco mais claro toda essa estrutura então na próxima aula a gente continua um forte abraço e bom estudo a todos valeu